e fala busólogos WP Mini Busco mais um vídeo para vocês mais um vídeo aí bem legal né que a gente traz com as miniaturas fabricadas e hoje não vai ser diferente vamos trazer para vocês aí dois modelos destaque para este amarelão que tá aí na tela do seu vídeo beleza então galera chega deixando seu like compartilham se inscrevam deixa nos comentários aí se gostaram do vídeo também deixa o feedback deixa sugestões para novos vídeos beleza então galera vamos lá lembrando que vocês também tem que seguir a gente aí no Instagram e Facebook em a gente tá bombando aí no Instagram com alguns vídeos no rios que a gente vai postando e aqui vamos tá mostrando para vocês agora as duas miniaturas vamos lá galera então as duas miniaturas estão tamanho diferente a menorzinha escala 1 para 32 a maior um 24 lembrando que eu sempre fabrica aí três tamanhos diferentes hoje a gente vai mostrar para vocês apenas esses dois vamos começar aqui pelo Torino 2007 que é o meu modelo favorito curto muito este modelo especialmente essa pintura deixa ele muito bonito aqui a gente temos novos retrovisores na escala 1 para 32 retrovisores em resina ônibus bem bonito esse modelo aqui a gente a gente reproduziu o teto em relevo também igual o real temos o prefixo do modelo 14.000 145 e este modelo aqui de hoje vai estar representando a linha 700 terminal de Campo Grande embaixo aqui colocamos uso e máscara que o cliente pediu e do lado de cá temos Eduardo que é o nome do filho do cliente temos aqui também a linha 700 atrás detalhe importante ó temos aqui também o adesivo original né que vai colocar nele detalhe importante galera que essas miniaturas aqui não são recomendadas para brincar muita gente compra para criança as rodas em resina gira livremente muita gente compra para dar para criança o recomendado é para dar para a criança que a colecionadora né que gosta de colecionar para você fazer maquete e decorar você dá para abusólogo para você fazer aí o que quiser não é recomendado muito brincar eu faço alguns vídeos aí de movimentação de miniaturas só que às vezes o jeito que eu faço pode ser diferente do que a criança pode estar fazendo lembrando que a miniatura fabricada papelão Paraná dois milímetros as rodas em resina como eu mostrei para vocês aí ó gira livremente a pintura adesivo em vinil e a gente faz a etapa aí do verniz se o tempo tiver mais ou menos bom a gente vai conseguir passar um verniz depois então vamos lá vou estar mostrando para vocês aqui essa belezinha o Camille Campeone modelo bem bonito bem diferente foi um obstáculo e bem diferente para a gente tá fazendo não foi tão difícil foi trabalhoso mas esse modelo aqui ele é bem bem detalhado né o a parte de de trás e a gente fez ele ir com todo zelo possível vamos lá então mostrar para vocês lembrando que essa minha natura aqui o cliente mandou desenho para mim que às vezes é eu prefiro assim é eu não consigo dar conta de fazer arte do zero porque eu trabalho fora então aqui o cliente já mandou arte pronta a gente fez a adaptação né para tá deixando ele no tamanho exato aqui colocamos o farol real temos a placa marca original o prefixo aqui ele pediu para tá colocando o nome do acho que é o irmão dele que trabalha nesse ônibus não lembro muito bem essa essa esses farolzinhos aqui em cima aqui essas lanterna não tinha na arte original que mandou para mim eu pesquisei o modelo ele tinha o ar-condicionado também ele é desse modelo aqui o teto dele inclusive eu tentei fazer no tamanho exato da miniatura original do ônibus real né temos aqui também as rodas em resina nessa escala que é o segundo ônibus que a gente faz com essas rodas elas são bem bonitas olha só que diferença que dá cara deixa o ônibus com a cara muito mais mais bonita né modelo e bem top demais eu curto fazer as miniaturas com as rodas mais bonitas e temos aqui agora parte de trás ó a parte de trás ele tem essa esquina meio arredondada meio quadrada tudo misturado é aquele tem uns relevo mais para dentro que a gente não consegue fazer mas eu tentei reproduzir o máximo como vocês podem ver aqui ó o farol saindo junto com a quina ele ele ficou ficou bem bonito cara curti demais o resultado final eu confesso que ficou mais bonita ainda do que eu imaginava que ia ficar curti demais o essa miniatura com essa cor amarela deixou com charme a mais deixou muito linda essa miniatura aqui eu faço um sistema no chassi dela na parte da frente que a gente consegue puxar a miniatura vou tentar puxar aqui para vocês ó foram só ele tem também aqui galera que eu sempre esqueço de falar mas a gente faz um sistema aqui no chassi que deixa a miniatura como se ela ficasse sambando né na hora de passar um quebra-mola alguma coisa esse detalhe fica mais mais bonito na miniatura 1 para 18 mas esse aqui também não é diferente ó vocês podem ver aqui que ela tira o chassi dela ó dá tipo uma balançada viram só e aqui a gente vai fazer agora simulação vou puxar aqui para vocês ó comi o campeone no nosso pátio na nossa garagem ó fazendo o teste drive antes de ir aí para Recife essa miniatura do meu amigo Lucas vai lá para Recife se eu não me engano é a quarta miniatura dele ele já recomendou dois Globo e um transnacional e esse aí é o outro modelo que ele comedou com a gente ó olha só que belezinha passeando aí nosso pátio vou tentar fazer para ver para vocês aí um vídeo só dele movimento e vai ficar para um outro vídeo beleza então galera gostaram do vídeo deixa o like compartilha se inscrevam deixa nos comentários aí se gostaram tamo junto até a próxima e até o próximo vídeo segue nas redes sociais em tchau e fui